Hoje é um dinar Com a sua ausência Eu já me acostumei a entender Tudo que vai Deixar o corpo Deixar as fotos E durante o tempo vai Deixar os tempos Deixar a memória Eu nem me lembro Sabe quatro Sobe sem deixar vestido Seu rosto morreu em pedaço Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu nem me lembro Seu rosto morreu em pedaço Seu rosto morreu em pedaço Tudo que vai Deixar o rosto Deixar as fotos Seu rosto morreu em pedaço Quanto tempo faz Deixar os tempos Deixar os tempos Eu nem me lembro Deixar os tempos Quanto tempo Eu já nem sei Deixar o rosto 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 Eu nem me lembro Eu nem me lembro Mais Eu nem me lembro Mais